E começa a brotar a alegria novamente dentro de nós Obrigada Senhor, já sentimos a Tua presença Pai Obrigada porque o Senhor escreveu a minha história Hoje eu sou diferente Jesus Oh aleluia, cante isso Já me caiu um inimigo E as coisas vão se esconder Mas o milagre que não dá pra superar É o que? Meu nome no céu escrito está Eu creio sim Creio em sinais e maravilhas Eu creio Senhor No poder da ressurreição Mas o milagre que não dá pra superar É o que? Meu nome no céu escrito está Oh pra sempre A Cristo adorarei Pra sempre, pra sempre Esse é o meu testemunho De salvação Sua graça recebeu na história Me deu perdão Jesus Cristo Jesus Cristo o justo Me justificou Esse é o meu testemunho Esse é o meu testemunho Hoje eu sou diferente Eu conheci a graça A graça A graça me salvou Aleluia Nos compramos com os seus filhos Nos compramos com o seu sangue Aleluia E adoramos com os seus filhos Confio ao Pai Nosso Deus Nosso Deus Termina o que começa Sempre Nosso Deus Sempre termina o que começa Esse é o meu testemunho Aleluia 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 Se estou vivo Não acabou Deus ainda não terminou Só abre em mim Se estou vivo Não acabou Sim, eu creio em sim Deus ainda não terminou Só abre em mim Se estou vivo Não acabou Aleluia Deus ainda não terminou Só abre em mim Se estou vivo Não acabou Aleluia Deus ainda não terminou Só abre em mim Obrigada Senhor Esse é o meu testemunho De salvação Sua graça Reescreveu minha história Me deu Jesus Cristo O justo Me justificou Obrigada Senhor Aleluia Esse é o meu testemunho Esse é o meu testemunho De salvação Sua graça Reescreveu minha história A minha história A minha história Jesus Cristo O justo Me justificou Esse é o meu testemunho Esse é o meu testemunho Obrigada Senhor Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia